Olá! Hoje vamos aprender como tocar uma mesa. Isso mesmo, uma mesa. Tenho certeza que você já batucou na mesa em casa, né? Só que, para a gente ter uma variedade timbrística melhor, eu preguei uma fura de papel com uma fita crepe na mesa, para a gente ter dois timbres. Tenham uma ouvida na batucada e tentem perceber a mesa aí no meio desse bolo sonoro. Depois de um bom tempo tendo experiências musicais, eu comecei a perceber que a mesa é um objeto super rico e potente para a gente trabalhar a nossa musicalidade. Pensando nisso, eu incluí na nossa batucada uma mesa com uma folha de papel pregada em cima, simulando um atabaque. Vejam a levada que eu toquei lá na batucada. Estou pensando agudo, as pontas dos dedos sobre a folha e grave, o dedão fora da folha, na borda da mesa. Vou fazer novamente um pouco mais lento. Agora, eu vou mostrar uma outra levada, que é a que eu toque na segunda parte, que é uma levada de G-chá. Se fosse um atabaque, o agudo estaria no meio da pele com as mãos abertas, que é o tapa, e os graves na borda, tocando com as pontas dos dedos. No entanto, aqui na mesa, como adaptação, eu pensei as pontas dos dedos tocando sobre a folha, tirando o som agudo, e o dedão tocando o som mais grave. Um pouco diferente do atabaque. Viram? Uma mesa pode ser um objeto muito rico musicalmente. Só depende da nossa criatividade. Então, experimentem, batuquem bastante. E sigam o canal, curtam o vídeo, cliquem no sininho, certo? E até a próxima. Valeu!